Bom dia! Mercados globais abrem hoje, 19 de junho, predominante em perdas, marcando o início de uma semana em que saíram tomadas decisões sobre taxa de juros na Inglaterra e também aqui no Brasil. Enquanto isso, o presidente do Fed, Jeremy Powell, está envolvido em audiências no Congresso dos Estados Unidos hoje. As bolsas americanas não abrem, é um feriado nacional que marca o fim da escravidão no país. E a gente viu na semana passada o Fed, em uma reunião superimportante, dar uma pausa no processo de aperto monetário. As atenções agora se voltam para o discurso dos membros dos bancos centrais americanos e estão agendados para os próximos dias. Também na semana passada o Banco Central Europeu aumentou as suas taxas de juros em 0,25 ponto percentual, indicando inclusive que o processo de aperto monetário não chegou ao fim. Na próxima quinta-feira será a vez do Banco Central da Inglaterra, o BOM na sigla inglês, também tomar a sua decisão e há uma expectativa, segundo o analista, de um aumento semelhante na Inglaterra, elevando a sua taxa de juros dos atuais 4,5 para 4,75. No Brasil, temos todas as atenções voltadas para a decisão da política monetária do comitê, o famoso cupom do Banco Central. O mercado está unanimemente apostando que a taxa Selic será mantida em 13,75, o nível que se encontra desde setembro do ano passado, durante uma reunião que se inicia na próxima terça-feira e termina na quarta, dia 21. Devemos ter muita volatilidade na quarta, também na quinta-feira. Hoje, acredito que o mercado deve se manter bem parado com esse feriado nos Estados Unidos, mas o que a gente vê nesse momento é o início de uma correção dos mercados futuros. Os índices americanos estão entrando em um processo de correção, ainda lento, mas é o processo de correção. Bolsas asiáticas também, o petróleo sangue forte, ouro consolidado há muitos e muitos dias. E se você vai buscar operações, eu acho que hoje não deve ser um dia muito bom para grandes movimentos. Mas quem sabe operar mais uma consolidação, tentar acertar mais o topo e fundo ali no tempo gráfico menor, pode dar boas coisas. Quero desejar a todos um excelente pregão, uma excelente semana que a gente consiga fazer bons trades e bons negócios. Grande abraço e até breve.